Música Boas pessoal e bem vindos a mais um vídeo Desta vez pessoal estou aqui em mais um vídeo épico Porquê? Porque hoje estou aqui para vos mostrar o Skype do Akers Portugal Hoje vai ser o Skype público, eu vou pôr ai o Skype na descrição para vocês adicionarem Parece que aqui alguém já esteve a procura do Skype ou então alguém que se enganou, não sei Porque eu tenho aqui o pedido de amizade de alguém mas basicamente ninguém sabe a existência deste Skype Mas parece que alguém ou esteve a procura dele ou uma coisa assim Eu conheci agora há pouco tempo e parece que alguém o descobriu E pronto pessoal, essa é uma das informações que eu tenho para vos dar hoje É que agora temos um Skype mas tenham calma não vão poder entrar todos ai no Skype ao mesmo tempo a conversar Porque não dá, já às vezes é complicado falar com duas ou três pessoas ao mesmo tempo Porque a minha internet também não é assim grande coisa, não é? E portanto também não dá para estar ai assim numa boa e tal Mas vai dar para falar com alguns, vou tentar esclarecer as vossas dúvidas Também sabem que eu não vou poder estar cá há muito tempo porque como vocês sabem Eu quase nunca estou em casa agora, eu estou a fazer este vídeo no fim de semana Vou tirar aqui um bocado do meu tempo livre que eu tenho, não é? Porque eu não tenho mais tempo livre como eu só tenho aqui ao fim de semana Tenho todos os dias todos ocupados a trabalhar, mas é assim a vida Eu vou aqui ao site porque o site fez agora um ano há pouco tempo Acho que foi dia 18 até, ainda mais ou menos E eu queria fazer alguma coisa para comemorar o aniversário do site Mas não sei o que é que fazer, não faço a mínima ideia Se vocês tiverem aí uma ideia digam aí o que é que vocês acham que eu devo fazer para comemorar o aniversário atrasado aqui do site Aqui exatamente foi dia 18 Ele foi feito dia 18 e 10 de 11, agora fez anos dia 18 Portanto já tem um ano um site E eu queria que vocês dessem aí Uma dica, uma ideia do que é que eu poderia fazer aqui para comemorar o aniversário do site Eu já agora também vou-vos dizer que ando aqui a renovar os links do site Porque a maior parte dos links já não funcionam E eu ainda por cima eu vou como nunca estou em casa praticamente É difícil renovar os links ainda Eu não renovei nem metade do site Ainda havido coisas novas no site também Eu tenho muita coisa aqui para fazer no site O site está precisado de muita coisa Eu já vi que houve muita gente com um problema no... Na coisa do... Ai eu agora esqueci uma... Vou vir aqui... Ah já sei, do crack da Steam Muita gente com problema no crack da Steam Mas ele também não está atualizado Portanto não deve funcionar Porque eu não tive tempo a atualizar Por isso imensa desculpa pessoal mas não deu mesmo em até agora Eu tenho que atualizar isso Por isso... De certeza que vocês chacarem ele não funciona quase de certeza É no 99% garantido que não vai funcionar Ele precisa de ser atualizado Então eu vou tentar aí atualizar isso Em breve Para... Poderem depois aí estar aí... Sacar isso e ver se conseguem por isso funcionar Então eu depois... Vocês deem-me a dica do que é que vocês querem fazer aqui para comemorar o aniversário do site Eu por enquanto vou... Vou tentando renovar os links Já renovei alguns Ah não foi mal... Já consegui renovar alguns... Alguns links Ah... O canal do Youtube O Acres de Portugal Queria que vocês me dessem umas dicas de que vídeos é que vocês querem ver Escrevam aí também nos comentários Duas coisas... Quer que vocês escrevem então o que é que vocês querem... O que é que vocês acham uma boa ideia para comemorar aqui no site E quero que também digam aí o que é que... Vocês querem ver aqui no canal Porque eu não sei bem o que é que é que fazer aqui no canal Este é mais o canal dos tutoriais Portanto eu queria que vocês dessem umas ideias Se vocês tiverem algum programa em mente Algum... Algum jogo com instalado Alguma coisa Digam aí que eu vou tentar arranjar forma de... De tratar do assunto Portanto tentem ver isso aí Para ver se arranjo mais tempo para fazer vídeos também Vai ser difícil à mesma continuar a fazer vídeos Mas... Eu vou fazendo à mesma Não se preocupem Pode levar... Bem mais tempo Mas... Eles vão aparecer aí Depois o Skype também vai estar aí na descrição Essas são as duas coisas que são para escrever Aí nos comentários O que querem ver no site para comemorar o aniversário E o que querem ver no canal Também tenho uma informação especial para vos dar Que é... Livestream Possivelmente vai haver uma Livestream em breve Eu não sei quando Não tenho a certeza Também não tenho a certeza se vai acontecer essa Livestream ou não Ela já está... Meia planeada Mas não totalmente planeada Portanto não tenho a certeza se vai ocorrer ou não Já tenho participantes para participar nela Se ela vai ocorrer Mas também ainda não tenho ideia de... O que é que vai aparecer na Livestream De... De... Que jogo é que vai aparecer Do que é que vai aparecer assim... De importante na Livestream Se vocês tiverem também aí uma dica para um jogo Ou uma coisa que vocês querem ver na Livestream Digam aí Mas... Fiquem já a saber que eu não tenho a certeza se vai mesmo acontecer Livestream Ou se... Se vai dar mesmo para fazer Livestream Porque não tenho a certeza se vai dar Porque ainda por cima eu gosto de estar sempre muito ocupado Vai ser muito complicado conseguir fazer Livestream Mas... Há sempre... Formas, não é? Eu vou tentar Encontrar Pronto acho que basicamente já informei tudo o que tinha para informar Portanto o Skype vai ficar aí na descrição para vocês adicionarem Agora tenham calma Que eu não vou poder atender todos ao mesmo tempo Também fiquem... Já sabem que... Muito possivelmente vocês podem ficar aí Eu nunca cá estou Porque... É difícil vir aqui ao Skype Tenho pouco tempo Em casa Eu só chego aí a... Todos os dias como eu já disse para o lado das 8 Quando não chego depois das 8 E portanto é muito complicado agora... Estar a fazer vídeos aqui para o canal Mas eu vou tentar a mesma Vou tentar resolver os problemas Eu posso conseguir arranjar algum dia Ou algum tempo livre Até vou fazer uma Livestream Nunca se sabe Vou tentar Possivelmente se ocorrer uma Livestream Poderá ser muito possivelmente a uma sexta-feira Porque eu a sexta-feira sou capaz de conseguir sair mais cedo Mas também não é fácil a mesma Mas... É mais fácil eu conseguir sair mais cedo à sexta-feira À sexta-feira costumo ser um bocado mais cedo Mas... Também é muito pouco tempo Para aí uma hora Mas... Eu posso... Posso tentar ver se consigo sair ainda mais cedo Mas vai ser complicado Porque isto agora... Isto agora está difícil Mas pronto pessoal Vocês adicionem aí o Skype Eu venho cá Para tentar tirar as vossas dúvidas Quando eu tiver tempo também para vir cá Como é óbvio Não vou poder estar sempre cá A toda a hora E não vou poder estar a atender todos ao mesmo tempo Como eu já disse Porque a minha internet não é uma internet de um milhão de gigas Nem lá perto E portanto não... Não dá potência para estarem Nem se calhar 10 pessoas Nem 5 A falar ao mesmo tempo Porque já é difícil falar com 3 Como eu já disse Eu às vezes estou a falar com os meus amigos E já buga tudo por todos os lados Porque a minha internet não é grande coisa E por isso eu também não sei se ela é grande coisa para fazer live streamer Depois tenho que ver isso Mas cá também não é grande coisa esta internet Mas é o melhor que há por enquanto Aqui na minha zona Na minha zona não... Não dá potente internet com mais velocidade do que é que eu tenho É impossível Enquanto não chegar cá a fibra Que a fibra não chegou aqui Haha fibra Eu quero fibra Quando a fibra cá chegar é que vai ser Espetáculo E enquanto a fibra nunca chega Vou ter que levar mais tempo a carregar os vídeos no Youtube Já leva sempre bastante E... Lá as vezes quando ocorrerem Nunca vão ser Também Nem em grande qualidade E principalmente vão estar sempre meio esbulhadas Mas enquanto a fibra chega e não chega Temos de esperar sentados Para não descansarmos Mas pronto pessoal Basicamente é isto Se gostaram deste vídeo Ponham gosto Se gostaram muito adicionais favoritos Se inscreva-se no canal Que isto ajuda imensamente Imenso Portanto não se esqueçam de escrever aí nos comentários O que eu vos disse Escrevam aí o que é que querem ver aí no canal Escrevam O que é que querem ver para comemorar o aniversário do... Do site E isso tudo Escrevam Escrevam mesmo nos comentários Que é para isto que os comentários servem é para escrever Não é para mais nada Portanto pessoal Espero-vos ir no próximo vídeo E até à próxima Fui!